Foi aberto o período de semeadura da soja aqui no Brasil. De acordo com o levantamento das safras em mercado, a expectativa para a safra 2021-2022 é de um aumento de área plantada, podendo chegar a 40 milhões de hectares. Essa marca deve ser boa para o produtor rural, já que atrai também a atenção do mercado internacional. A safra da soja 2021-2022 deve bater recorde em toneladas, com aumento previsto de mais de um milhão de toneladas na comparação com a projeção do mês passado. A área plantada também deve aumentar, o que vai favorecer a produção do grão. O Brasil se destaca entre os grandes produtores de soja por contar com uma área disponível para a expansão. São muito boas as expectativas em relação à produção de soja para a safra 2021-2022. Espera-se a maior safra da história, com mais de 140 milhões de toneladas e mais de 40 milhões de hectares plantados. Mesmo a produção mundial crescendo em torno de 5%, como os estoques são baixos, os preços devem seguir firmes, mesmo porque a China deverá incrementar as suas importações entre 13% e 4%. No mais, resta ao produtor fazer uma boa gestão de custos, uma vez que deve ter aumentos expressivos, tanto pela posição ou questão cambial, como também pelo aumento do preço dos insumos.